Diretamente Alô MT Danço Suárez do Beach Só existe um Hoje eu consigo pilotar Os meus sonhos dentro de uma evoque lacrado A vida eu vivo em outro patamar Talvez desfrutar quem estava no passado Vendo assim você até pensa foi fácil né Portar um jacaré vindo da lama ou diamante fada A nova geração tá embicando no tatuapé E o favelado sei que hoje se desenrola Reenjoado tá um nojo no toque da bobo Grifir importante no possubo love Naip de artista pique de jogador caro Fator elegance presente todo momento Diversas combinações embaralham seus pensamentos Ao ver nossa história chuva de vitória Há muito tempo na corrida em busca da melhor E hoje deu pra ver como funciona E entender cada noite que eu chorava Sem saber o que fazer É que o mundão retrata só vale alguma coisa se tá culpado Ela é nóis Quanta nave linda a carteira não tá vazia No jet acelero os motor veloz Quem desmereceu nóis Anteriormente a vida ensina Hoje eu consigo pilotar Os meus sonhos dentro de uma evoque lacrado A vida eu vivo em outro patamar Talvez desfrutar quem estava no passado Vendo assim você até pensa foi fácil né Portar um sacaré vindo da lama ou diamante fada A nova geração tá embicado no tatuapé No favelado sei que hoje se desenrola Reenjoado tá um nojo no toque da bobo Grifir importante no possubo love Flape de artista pequeno e jogador caro Fator elegância presente em todo momento Diversas combinações embaralhou seus pensamentos Ao ver nossa história chuva de vitória Há muito tempo na corrida em busca da melhor E hoje deu pra ver como funciona E entender cada noite que eu chorava Sem saber o que fazer É que o mundão retrata Só vale alguma coisa se tá com o pataco Caso contrário esquece quem é tô quebrado Mas tô tranquilo eu tô vivendo correndo Hoje desses faços que propagam veneno Foram anos de luta pra poder obter A gruma de responsa e a sonhada GLE A alegria da favela é nóis Quanto na avenida a carteira não tá vazia No jet hoje eu tô de nave veloz Quem desmereceu nós Anteriormente a vida em si A alegria da favela é nóis Quanto na avenida a carteira não tá vazia No jet acelera os motores veloz Quem desmereceu nós Anteriormente a vida ensina Ator elegante presente todo momento Diversas combinações embaralhou seus pensamentos Ao ver nossa história chuva de vitória Há muito tempo na corrida em busca da melhor E hoje deu pra ver como funciona E entender cada noite que eu chorava Sem saber o que fazer É que o mundão retrata